PC Gamer é na Rockets, entre pelo primeiro link da descrição, monte um PC foda e rode GTA V da nova geração no Ultra. Então chegamos a parte 20 da minha série de bugs aqui no canal, uma série que vocês curtem muito mesmo. Diariamente recebo vários bugs pelo Twitter, fanpage do canal e Facebook pessoal, que aliás está na descrição. Se você não me segue, por favor, segue lá. E hoje vou usar algum desses bugs que vocês inscritos me enviam. Então, nesse meio aí tá GTA V, God of War, Red Dead Redemption, entre outros. Então vocês já viram que o bagulho tá louco, né não? Adianta seu like aí se você já me conhece e confia no trabalho que eu faço aqui no YouTube, beleza? Então solta a vinheta aí, editor. Ops, eu lembrei que eu não tenho vinheta e muito menos editor. Então solta alguma coisa engraçada aí, Daniel. Jogos da nova geração em mídia física e digital. Nova era games. E começando com o glorioso Red Dead Redemption. E aí, o que aconteceria se você desse um tiro no cavalo do cão? Então, essa resposta a gente vai ter agora. O infeliz do cavalo incorpora alguma entidade do mal, te dá um susto do caralho e fica pipocando de um lado para o outro do mapa. Velho, chama alguém pra tirar esse capeta. Se aquele lá tava possuído, mano, então aqui o capeta abriu o portão do inferno. Olha o tanto de cavalo louco. Na moral, vamos chamar um pastor pra ver se tira isso aí. Agora passando para God of War, onde o ogro parou a sua luta sangrenta com Kratos para dançar um funk. Velho, sério. Aí galera que não curte funk, por favor não fiquem bravos. É só uma zoeira. Lembre que ela é infinita. Aqui no GTA V o cara teve uma ideia de malandro. Já que eu explodo pessoas, por que não explodir um portão e passar como fodão por ele? Será que ele se deu bem? Olhem que bug bizarro no Silent Roll. Os personagens ficam deformados e um deles fica com olhos gigantes. Mano, que loucura. Olha a outra escrotice aqui, velho. O cara de cabeça pra baixo e a mulher mais esquisita ainda, velho. Eu quase esqueci de falar de um bug no Red Dead Redemption que literalmente falando te manda pra casa do caralho. Isso mesmo galera, é só tá cover em uma parede de uma casa e do nada você vai muito alto galera. Você vai alto demais. É tão alto que você vai demorar muitos minutos pra poder voltar pro chão. Sério. Olhem só a burrice tomando conta aqui no BF, velho. Olha que bug escroto. Tá parecendo aqueles noobs que começam a jogar BF pela primeira vez. E o pior de tudo, sempre caem no seu time, nunca no teu adversário. Vocês tão ligados quando dois cachorros grudam na rua? Eu acho que todo mundo já viu essa cena, mas se você não viu, é mais ou menos isso. E é mais ou menos isso que acontece aqui no jogo Bully. Jimmy começa a brigar com o inimigo e de repente os dois ficam grudados de costas, um para o outro. Olha que loucura. Vai pro Daniel essa, velho. Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. E se acham que ele mereceu o like de vocês, não esqueçam de fazer isso pra ajudar na divulgação. Outra coisa, Twitter e Facebook de longe são as redes sociais que eu mais uso pra entrar em contato com vocês. Não é à toa que a maioria dos bugs que estão nesse vídeo aí, que vocês viram, foram inscritos que me mandaram pelo Twitter e Facebook pessoal. Então, fanpage, Facebook pessoal e Twitter está na descrição. Outra coisa, PC Gamer é na Rockets, galera. Quem comprar um PC pelo meu link, seja ele qual for, pelo primeiro link que está na descrição. Você comprou, você ganha o direito de gravar um vídeo comigo em qualquer série que você escolher. Então, entra pelo primeiro link da descrição, olha um PC da hora, compre ele e vamos gravar um vídeo junto. Eu estou esperando você, beleza? Então é isso aí. Fiquem com Deus que é a base de tudo e até o próximo vídeo. Fui e até.